Com o meia da Alessandro de volta à equipe, o Internacional, quarto colocado no Brasileirão, recebe o Guarani amanhã às seis e meia da tarde no estádio Beira Rio. O time quer se recuperar da derrota diante do Palmeiras, que deixou a equipe a dez pontos do líder Fluminense. Os dois gols de bola parada, seguidos do silêncio depois do jogo e no desembarque da delegação colorada em Porto Alegre, colocaram o goleiro Renan no centro das atenções. Após o último treino da equipe, antes do jogo de amanhã, o número um do Inter falou sobre os lances que causaram polêmica. Sobre o primeiro gol, dividiu a culpa com o grupo e apontou que a defesa esperava o cruzamento. Já na segunda cobrança de Marcos Assunção, assumiu a falha. Acho que tive um erro dentro das circunstâncias de não conseguir voltar, mas outra vez foi dentro da qualidade do Marcos Assunção de saber explorar o campo e toda a situação que se criou em relação ao jogo. Renan foi uma das principais contratações do clube em 2010 e teve boas atuações como diante do Vasco pelo Brasileirão. Titular na reta final da Libertadores e goleiro que mais tempo ficou sem levar gols com a camisa do Inter, marca alcançada em 2006, Renan encarou as críticas com naturalidade. É normal quando tem uma derrota e com um gol de certa maneira que pode gerar, que dá uma certa abertura para se avaliar, é normal quando vem o tipo de crítica que está vindo. O lateral Kleber, que recebeu o terceiro amarelo diante do Palmeiras e o zagueiro índio lesionado, não enfrentam o Guarani. Janeia e D'Alessandro retornam de suspensão e vão para o jogo, assim como Alexandro, que retoma a titularidade em um jogo que Celso Rotti só admite um resultado. Nós temos que fazer o dever de casa, ganhar o jogo com todo o respeito ao Guarani, fazer uma boa partida e encaminhar uma vitória amanhã. O Grêmio enfrenta o Vitória da Bahia amanhã às 4 da tarde no estádio Barradão, em Salvador. Com as suspensões de André Lima, Douglas, Wilson e Paulão, Renato Gaúcho deve começar a partida com Ozeia e Nelton na zaga, Robertson e Lúcio no meio e o garoto Diego no ataque. O tricolor é o nono colocado no Brasileirão. Sucesso no YouTube e até em DVDs piratas. A comédia gaúcha Primeiro as Damas, com Cris Pereira e Lucas Krug, tem as últimas três sessões desta temporada, nesse fim de semana. Também comunicador da rádio Pop Rock, Cris Pereira conversou com o estagiário da Ubra TV, Eduardo Vurdel, sobre o sucesso da peça. As pessoas assistem no YouTube, muita gente nos pergunta, pô, mas o pessoal assiste no YouTube, vai querer assistir ao vivo também, a mesma coisa que já viu no YouTube? Vão. As pessoas acabam se identificando ao personagem, aos personagens. Então não é uma coisa que eu criei um personagem da minha cabeça sozinho. Não, eu criei da minha cabeça sozinho mais inspirado em cenas do cotidiano. Eu acho que o segredo do sucesso é tu nunca, tu tá sempre em busca, né? Tu tá sempre querendo alcançar algo mais. Acho que quando tu alcança um objetivo, tu já abre uma porta pra um outro objetivo. Tem muito chão, primeiras damas e depois vão fazer o segundo das damas, terceiro das damas com novos personagens. Eu acho que esse é um projeto que não vai acabar nunca. Valeu. O espetáculo está em cartaz no Teatro Dam Higgs, em Porto Alegre, de hoje a domingo, às 9 da noite. Os ingressos variam de 20 a 40 reais. E agora as dicas de cultura para o final de semana com Duda Medina. Boa noite, Duda. Boa noite, Vanessa. Boa noite, duas presenças muito especiais em Porto Alegre animam os palcos da cidade. Logo mais, Vanessa, às 9 horas da noite, o Daniel Boaventura faz um show no Teatro do Bourbon Country. E também, às 9 horas da noite, só que no Gigantinho, quem faz a festa é a Ivete Sangalo. E quem quiser assistir o show, Vanessa, ainda dá tempo porque tem ingressos ainda disponíveis à venda. Agora, quem prefere ir a um cineminha, curtir um filme, tem diversas estreias nesse final de semana. Naturalmente, o destaque vai para Vampiros que se mordam, que é o filme que satiriza a tão bem-sucedida saga Crepúsculo. Agora, outro destaque vai para mais um best-seller que virou filme, que é Comer, Amar e Rezar. O filme estreia hoje com a belíssima Julia Roberts em um dos seus melhores papéis, segundo a atriz. E quem quiser ingressos, como sempre, para um desses dois espetáculos, desses dois filmes, pode ligar agora para a Obra TV. Qual é o nosso número aqui? É 3215-4646. 3215-4646. Está aparecendo na tela. E dois ingressos aí, então, para cada um dos filmes. Obrigado, Vanessa. Está certo, obrigada. Até semana que vem. No próximo bloco, as últimas horas antes da escolha dos nossos próximos representantes. No dia de mais um candidato ao governo do Estado, a gente já volta. A superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, vai funcionar no sábado, somente para entrega de passaportes, das 8 da manhã ao meio-dia. O objetivo é restabelecer a normalidade do serviço, atrasado devido a problemas no sistema da Polícia Federal. A superintendência da Polícia Federal.